Quer dar uma cara nova à sua cozinha? E olha como dá cara nova mesmo, isso que a gente vai mostrar hoje, né, Má? Isso, são os jogos de cozinha. Gente, olha, não tem como não deixar a cozinha uma graça, né? Não, ele é muito bonito, a gente tem várias cores, vários modelos. Ah, eu não quero com galinha, eu quero com vaquinha, eu quero com frutas. A gente tem. E a gente faz sob encomenda também. Ah, é? Sim, o tamanho que a pessoa quiser, ah, o caminho, eu quero o maior, a gente faz. Faz, ah, que legal, olha de corujinha também. Isso, então daí a gente tem o jogo de cinco peças. Isso, vem o quê? Isso, no jogo. É, ele vem um pano de prato, a capa do galão, uma toalhinha quadrada pro fogão. Tá, se o galão for de 10, de 20 litros, você tem? Temos, temos sim. O caminho de mesa e o puxa-saco. Tá. E depois, ah, eu quero mais um caminho. A gente faz, né? A quantidade de peças que a pessoa quiser. Entendi. Muito bom mesmo. E quanto sai um jogo assim, Mar? Ó, eles estão saindo na faixa de 112, 90, mais ou menos. O jogo completo. O jogo completo. Isso é, assim, muito a quantidade de peças que a pessoa quer, o modelo, né? Tá. Enfim. Se eu quiser uma peça-volsa, por exemplo, só o caminho de mesa ou só o pano de copa, você tem? Temos. Vende assim separadamente também. Ah, não, mas eu queria igual o do jogo, que tá lá. A gente manda fazer também. Ai, que legal. E é rapidinho pra ficar pronto. Muito bom. Agora, continuando na linha de cozinha, né, Mar? Isso. Tapetes. São os tapetes, os jogos de passadeira. Então, a gente tem esse modelinho, que ele é emborrachado. Isso é ótimo. Nossa, é bem emborrachado mesmo, né? É bem seguro. Não escorrega. Aham. Aí, gente, ele vem a passadeira e os dois tapetes. A gente tem a opção de vender a passadeira avulsa também. Ai, que bom. Se a pessoa só quer a passadeira, a gente vende. Quanto tá a passadeira? Então, o jogo, 86 e 90. Ele completo. Aí, a passadeira varia do tamanho, que a gente tem medida de 1,20, 1,5. Entendi. 1,60, 1,70. Entendi. E aqui, no caso, é galinha. Depois tem outros motivos também. Temos. Temos de coruja, temos de bolinho com xícara, cozinheiro, enfim. Sempre tem pra escolher aqui na Magestra, né? Aí, os de crochê também. Isso, esse é o outro modelinho de crochê, pra quem gosta, né? Que é a passadeira também. A passadeira e os dois tapetes. Entendi. Olha que lindo esse, gente. Que show. E vai a máquina, tudo. Super resistente, pelo jeito, hein? Isso. E lembrando também que a gente tem várias cores dele. Tá. Muito lindo. Gente, olha isso. Maravilhoso. E depois, a gente tem esse daqui. Esse é o de tear com crochê, né? Com crochê. E isso, a gente tem só o tear também. Tá. Porque tem gente que não gosta do bico de crochê, né? Prefere só com... Isso, a gente tem também, sim. Nossa, bem... Eu sabe o que eu tô achando, Mata? Eles estão mais robustos. Porque assim que você compra tapete, é aquela coisa muito pequenininha, né? É. E se eles estão mais robustos, mais largos, né? São. E a gente tem uns maiores ainda. Esse daqui ainda é um tamanho médio, mas a gente tem... Você tem maior ainda? Temos. Quanto sai o jogo desse de tear com crochê? Esse é R$ 89,90. Bom preço. O jogo com as três peças. O jogo. A passadeira e os dois. E aí você tem só o de tear. Tem o só o de tear. Que tá na faixa de quanto? R$ 39,90. O jogo. O jogo. Isso. E o maior, R$ 55,00. Na verdade, a gente tem uns americanos que é um pouquinho menor, R$ 14,99. Gente. Gente, é a Magestra com o melhor preço da cidade. Olha, não tem pra ninguém. É só você vindo mesmo. Ah, mas olha, eu saio às seis, não tenho tempo. Liga a Magestra, leva pra você. Gostou desses tapetes? Fala, traz aqui um de cada pra eu escolher, né? A gente leva. E aí é só entrar em contato pelo WhatsApp, né? Isso. É 98426-0164. E se você tiver um tempinho, bastante, né? Tem que ter um tempinho, porque olha, aqui tem muito pra você ver. Escolher fica em Santa Terezinha, na Virgílio Silva Fagundes, número? 577. Próximo à Praça Central de Santa Terezinha, Magestra, Artes e Enxovais. Música 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 Música